Olá Dini, olá Rafael. O sabor de hoje é de espera e de uma espera que eu chamaria de muito angustiante. Vou explicar esse sabor. Hoje são 19 de julho de 2022. Nós já passamos da metade do ano, de um ano de 2022, onde a pandemia do novo coronavírus, da Covid, ela regrediu, muito por conta da vacina. Continua o contágio, nós temos visto agora um aumento muito significativo de contágio de Covid. Entretanto, o número de mortes e de sequelas é infinitamente menor que em 2020. E assim, as atividades normais, regulares, que fazem o mundo girar, não são interrompidas. Esperava-se ter um ano de 2022 de decisões melhores, de resultados melhores do que de 2020 e 2021, que foram anos muito angustiantes. Entretanto, chegamos até aqui num compasso de espera horrível. É como se fossem decidir o nosso futuro e nós não tivéssemos como nos defender ou como nos opinar a respeito do que pode ser feito. Vou explicar. A Zona Franca de Manaus sofreu um ataque muito significativo, com vários decretos federais, que tiraram dela a condição competitiva, já que baixaram de forma geral a questão do IPI. Houve um recurso ao Supremo Tribunal, que concedeu a eliminar a nós, amazonenses, suspendendo aqueles decretos. Entretanto, essa questão que era muito falada no início, ela sumiu da mídia. Até porque não se fala mais nela. Como é que vai ser? Nós ficaremos com a Zona Franca com as suas vantagens, ela perderá vantagens, as fábricas vão embora. E se sabe de bastidores que várias delas já estão com a mala pronta, esperando apenas algumas decisões judiciais. E outras poucas já foram embora, inclusive. Se a Zona Franca se enfraquecer ao ponto, não de terminar agora, nesse ano de 2023, o próximo ano, mas de até 2025 se esvaziar por completo, o que isso significa para nós, amazonenses? Além do desemprego terrível, que só vai agravar a situação de pobreza da cidade, significa menor arrecadação. Menor capacidade de investimento do governo do Estado, da Prefeitura Municipal de Manaus. Menor capacidade de pagamento de folha. Nós temos um dos raros estados do Brasil que nos últimos 20 anos, se eu não me engano, não atrasou folha. Agora, o perigo que é colocado a Zona Franca de Manaus, ele é terrível por esse aspecto, porque ele deixa a economia da Amazonas sem nada por baixo. Hoje, quem nos sustenta efetivamente é a Zona Franca de Manaus, e não vem me dizer que uma atividade em seis meses de implantação venha a gerar o mesmo recurso, porque não vai. E o que é pior? Nós temos pela frente um desafio de não ceder a atividades que são ambientalmente incorretas, que destruiriam o patrimônio natural da floresta amazônica, mas que têm sido quase que impostas, obrigadas com uma solução mais imediata. Já falamos aqui sobre sermos sitiados várias vezes por garimpeiros, que não deixam um tostão no Amazonas, que o contrabando é o ouro, e parece que nós estamos sendo obrigados a engolir isso goela abaixo. Essa é uma questão que todo amazonense tem a obrigação de se perguntar. Como é que está a Zona Franca de Manaus? Como é que está essa questão? Além disso, nós temos uma outra questão que está diretamente ligada à Zona Franca, que é o meio ambiente. Nós temos problemas gravíssimos de meio ambiente, não só no Amazonas, mas na Amazônia. Nós já estamos há quatro ou três anos, eu acho que quatro anos, desde 2019, batendo recordes sucessivos de devastação da Amazônia. E estranhamente, esses recordes têm aumentado para um estado que até então era o melhor preservado que era o Amazonas. Sempre se disse que a floresta amazônica era devastada como se fosse uma sopa que era deliciada pelas beiras, por isso que o Amazonas, que fica no centro, era preservado. Chegou aqui e chegou pela fronteira sul do Amazonas, onde nós temos o início do agronegócio, que faz fronteira com o Mato Grosso, temos a questão do garimpo de terras. E o que está acontecendo? Porque a grita tem sido geral em relação a garimpeiros, em relação a invasão de terras indígenas, em relação a narcotráfico junto com isso, porque uma balsa de garimpo custa hoje um milhão de reais. Alguém financia essas balsas, talvez com o interesse de lavar dinheiro e colocar a atividade em conjunto. E aí? Quais são os planos que se têm em relação a isso? Nós, cidadãos, assistimos a tudo isso, a indecisão em relação à Zona Franca, a indecisão em relação ao meio ambiente, de uma maneira atônita e no sentido completamente impotentes, porque nós não sabemos o que pode ser feito em nosso favor, nós não sabemos o que fazer ou o que estão pensando em fazer conosco. E o que é pior? Tirando atividades que são maléficas ao meio ambiente e, em consequência, ao nosso Estado e à nossa saúde e às nossas vidas, quais são as atividades que são factíveis de serem implantadas ou que são possíveis de serem realizadas para mudar a matriz econômica do Estado? Alguém falou sobre isso? Alguém pensou a esse respeito? Nós estamos num compasso de espera terrível e que eu espero que o debate das eleições de 2022 traga esse assunto ou esses assuntos como pauta prioritária. Zona Franca, meio ambiente e matriz econômica. Porque se as eleições, seja para majoritário ou para proporcional, não tocarem nesse assunto, elas não valerão a de nada. Se nós formos eleger alguém porque o fulano vai na minha igreja ou porque o fulano é mais simpático a mim do que o beltrano, nós estaremos fadados à derrota em definitivo. Nós que estamos esperando de maneira impotente seremos levados à guilhotina se não acordarmos e pedirmos esse debate e nos informarmos sobre isso durante as eleições. Hashtag pensa. O nosso futuro está em jogo e nós não estamos podendo fazer nada por enquanto. Só poderemos fazê-lo durante a eleição. Bem, Rafael Eugênio, hoje, com esse assunto indigesto e angustiante, eu trago para a gente finalizar a crônica um dos grandes compositores eruditos de todos os tempos, o alemão Johann Sebastian Bach. Ele tinha uma régua de composições que era a suavidade e do brilhantismo religioso, com Jesus a Ligia dos Homens, por exemplo. Há obras muito angustiantes, como essa que vai tocar agora, inclusive eu escolhi a obra tocada em piano e não em órgão, porque no órgão ela é mais pesada ainda, Tocata e Fuga em Ré Menor. Vamos ouvir? É, é muito seguido. significativo, me toca muito. O bar é, sem sombra de dúvida, um hit maker, digamos assim, da música erudita. Para todos vocês que nos ouvem agora, para você, Diene, para você, Rafael, uma ótima semana, que nós possamos tomar nas nossas mãos as rédeas do nosso destino. nós estamos precisando. Música 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 Legenda Adriana Zanotto